Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago o raciocínio clínico para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Henner e hoje vamos falar então sobre o raciocínio clínico das emoções até as patologias. Então, sejam todos bem-vindos. Lembrando que estamos na semana da acupuntura emocional e hoje nós teremos a nossa terceira aula. Se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas que aconteceu segunda e ontem, eu recomendo que você fortemente assista antes da nossa aula de hoje, porque hoje eu mostro na prática como você pode começar a dessensibilizar as emoções dos seus pacientes, trazendo discernimento e clareza mental. Então, aproveito e já faço esse convite para vocês de uma forma bem simples, mas mostrando para vocês como a acupuntura pode ter os melhores resultados, tá? Qualquer dúvida, sou sempre à disposição. Vou fixar o tema da live aqui para nós começarmos. Bom dia, André, grande Gisley Fernandes, Sueli, vocês são incríveis. Karen chegando aqui conosco também. Café com acupuntura. E aí então, tá? O meu intuito aqui hoje é mostrar para vocês como as emoções podem interferir diretamente nas patologias físicas, tá? E aí, então, eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente fazer um bate-bola aqui, jogo rápido, tá? Fala uma patologia e eu vou começar por ela, tá? Mostrando como você pode fazer o diagnóstico energético, a anamnese e chegar no máximo desequilíbrio, na raiz do problema, para você tratar as emoções dos seus pacientes. Vamos lá? Fala uma patologia aí. Vamos pensar a respeito de... Iniciando nenhuma patologia. É, o negócio aqui vai ser... Olha, legal. Legal. Boa. Vamos então de fibromialgia primeira, tá? Fibromialgia primeira e aí eu vou destrinchando ela e nós vamos entendendo mais a respeito de cada processo ali para vocês terem. Quando vocês entendem o raciocínio clínico de uma patologia específica, as outras vão ficando mais fácil, tá? E enquanto o meu Instagram não volta, né, a permitir o compartilhamento das línguas, né? Então, quem acompanha aqui sabe que eu faço discussões de casos clínicos, né? Toda terça e quinta são casos clínicos de vocês, que vocês enviam, né? Mas, infelizmente, o Instagram tirou o ícone no meu Instagram, né? Possivelmente é um bug do sistema, que não permite o compartilhamento das línguas. Então, para a gente fazer a discussão de casos clínicos, sem vocês analisarem a língua junto comigo, eu acho que a gente perde muito nesse raciocínio clínico. Então, por isso que estou fazendo algo... Eu voltei, dei um passo atrás e tem ficado muito legal. Tenho recebido inúmeros elogios aí com relação a esses últimos casos clínicos, principalmente os que nós fizemos em outubro e agora em novembro, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o processo. Fibromialgia. Fibromialgia, então, é uma síndrome, né? Ela não é considerada ainda pelo consenso medicinal de que ela é uma patologia, então, ela é uma síndrome, ela é um complexo, né? De sinais e sintomas que são analisados clinicamente, né? Após o diagnóstico excludente de outras patologias, tá? Então, o último consenso mostra que a fibromialgia, ela é, nada mais é, do que uma síndrome complexa, tá? Com várias sintomatologias e que vem com diagnóstico, a partir do diagnóstico excludente, tá? Então, pensando aqui, num grosso modo, né? É uma patologia de síndrome B, com certeza, é uma síndrome dolorosa e é uma síndrome que traz algumas características muito específicas fisicamente, tá? Vou começar fisicamente pra gente chegar nas questões emocionais, tá? Então, primeiro, a característica da fibromialgia, são pacientes com quadros de dores crônicas, dores crônicas, tá? Dores generalizadas, tá? Dores que andam. Ah, professor, como assim? Dores que andam? Sim, o paciente fibromialgico, ele tem uma característica de ter uma dor migratória, né? Vou até tirar essa dor aqui, anda aqui, que ficou um pouco feio. Vamos colocar aqui, dor migratória, fica mais bonito, né? Pra gente falar aqui, dores migratórias. Certo? E que traz, então, um emaranhado de processo inflamatório, edema, diminuição da amplitude de movimento. Então, vamos destrinchar aqui pra ficar bem entendido. Então, dores crônicas migratórias que trazem processo inflamatório associado, né? Que trazem edemas associados, que trazem diminuição da amplitude de movimento. Amplitude de movimento. Restringe o movimento, tá? Todo esse processo, tá? Todo esse processo, interferindo diretamente ali no meridiano da bexiga, nós vamos ter um comprometimento ainda maior, gerando, então, um, uma piora, né? Na qualidade de vida. Então, a qualidade de vida desse paciente aqui restringe muito. Pensa comigo, um paciente com dores fibromialgicas, né? Você acha que são dores crônicas migratórias, você acha que o emocional dele vai estar legal, ele vai estar motivado, ele vai estar disposto, né? Como que é mentalmente um paciente fibromiálgico? Ele tem disposição, ele está aberto a fazer uma atividade física. Será que ele consegue fazer uma atividade física? Lembrando que a atividade física é uma das questões mais importantes no processo de melhora da dor crônica. Então, para o paciente fibromiálgico, né? É imprescindível a associação de atividade física. Mas me fala se um paciente fibromiálgico com dores, com limitações de movimento, com edemas, com processos inflamatórios, com o mental totalmente abalado, ele vai conseguir fazer uma atividade física. Primeiro ponto. Primeiro ponto que a gente já tem que levar em consideração, tá? Segundo fator que nós devemos levar em consideração. Se esse paciente fibromiálgico com dor, limitação de movimento, não tem proatividade, não tem disposição para fazer uma atividade física, o mental está totalmente abalado, né? Paciente com dor, dores 24 horas por dia, né? A base de medicação, você acha que ele vai ter uma boa ou uma péssima escolha de hábitos alimentares? Olha, eu tô começando a gerar uma linha de raciocínio pra vocês começarem a entender de forma mais profunda. De forma mais profunda, tá? Tô indo no básico pra gente aprofundar em todo esse processo. Então, vamos lá. Vamos lá. Que aqui nós temos, então, um paciente sedentário. Sedentário. Certo? Que não tem ânimo pra fazer atividade física e nada de errado com isso. Pensa. Você com dores, você tem que levantar, fazer uma atividade física, fazer uma caminhada? É difícil. Fazer uma hidroginástica, um pilates? É complicado. E aí, sedentário e com péssimas escolhas alimentares. Alimentares. Por quê? Porque o paciente vai buscar o quê? Ele vai buscar prazer onde ele não está tendo. E às vezes o prazer dele se torna ali no alimento. E o alimento mais denso, o alimento mais calórico, um alimento com característica de transformar umidade, mucosidade e fleuma, vai gerar mais sedentarismo. Vai gerar mais edema. Vai gerar menor amplitude de movimento. Vai gerar mais processos inflamatórios. Vai gerar maior quadro de dor. O que eu quero mostrando isso aqui pra vocês? Eu quero que vocês entendam o ciclo vicioso que nós estamos tendo na ponta do iceberg. Eu quero que vocês entendam o ciclo vicioso que nós estamos tendo na ponta do iceberg. Porque tudo isso aqui é a ponta do iceberg. É só a chama final ali que a gente vê. É só a chama final ali que a gente vê. Eu nem comecei a falar no foco que está gerando tudo isso aqui. Só pra gente entender. Porque eu gosto de fazer essas correlações. Porque se você entende isso na fibromialgia, você vai entender isso em qualquer outra patologia. Em qualquer outra patologia. Só pra ficar bem claro aqui, a minha intenção com isso aqui, vamos pensar um paciente com a dor lombar. É a mesma coisa. Só que o paciente com dor lombar, ele não tem essas dores migratórias generalizadas, mas ele também vai ficar mais sedentário. Vai ser mais difícil ele sair para o movimento. Por quê? Por quê dói no começo. Ele vai ter piores escolhas alimentares. Ah, professor, mas e um paciente com síndrome do túnel do carpo? A mesma coisa. A mesma coisa. Se ele tem dor, se a dor limita ele, qualquer tipo de dor física, limita nós fisicamente e mentalmente. Ah, professor, mas você está falando de dores físicas. E as dores emocionais? E um luto, por exemplo? Um paciente com luto, ele tem uma dor mental, uma dor emocional. e a dor emocional também limita ele. A dor emocional também limita ele. Um paciente com crise de ansiedade, você acha que ele tem força de vontade, ele tem energia suficiente para fazer na atividade física? Olha que a atividade física, ela é padrão ouro para a melhora da dor crônica e limpeza emocional. E limpeza emocional. Vocês estão entendendo que o raciocínio clínico que eu estou fazendo aqui, ele pode ser direcionado a toda e qualquer patologia? Toda e qualquer patologia? Show! É isso que eu quero de vocês. É essa visão que eu quero de vocês. Por isso que eu estou fazendo as aulas da semana da acupuntura emocional. Para vocês entenderem a raiz do problema e aqui no Café com a Acupuntura eu mostro para vocês como vocês aprofundam esse raciocínio clínico em todo o processo, em todas as etapas. Show? Quem aí já assistiu as duas primeiras aulas da semana da acupuntura emocional? Fez sentido para vocês ou não? E hoje nós teremos nossa terceira aula. Hoje eu mostro na prática, hein? Hoje eu mostro na prática, na Rafa, como fazer alguns processos de dessensibilizações. Então vamos lá. Fibromialgia. Mostrei a ponta do iceberg. Mostrei a ponta do iceberg. E agora eu vou entrar, vou começar a aprofundar em cada um desses processos. Em cada um desses processos. Vamos lá? Vamos entender. Então fibromialgia é uma síndrome crônica, uma síndrome... B. Síndrome B. Beleza. Os chineses traduzem essa síndrome por uma síndrome dolorosa chamada de síndrome B. Show. Dores crônicas. As dores crônicas, elas podem vir por qualquer padrão de desequilíbrio energético. Então aqui nós temos a característica física. E agora eu estou entrando nas questões energéticas. Energéticas. Então dor pode estar ligado à estagnação de ti, pode estar ligado à estagnação de sangue, pode estar ligado à deficiência de yin, deficiência de yang, deficiência de ti, insuficiência de di. Então nós podemos ter dores por qualquer padrão de desequilíbrio energético. Então aqui eu vou deixar aberto, porque aqui nós vamos fazer esse diagnóstico através, vou até colocar aqui, através da língua. Porque cada paciente vai ter um padrão de desequilíbrio energético, que pode gerar dor. Show. Então, se esse paciente tem, se esse paciente apresenta dores migratórias, se a fibromialgia apresenta uma oscilação energética, que faz com que o paciente tenha dores em várias articulações ao mesmo tempo, ou dores migratórias como dor no ombro, dor no joelho, dor no pé, dor de cabeça, dor no ombro, dor no quadril, dor na lombar, dor na cervical, e cada época ele está com algum padrão de dor, nós temos um padrão energético de irregularidade de ti e de sangue. Irregularidade de energia e de sangue. Show. Se tem processo inflamatório, nós temos um padrão de calor. De calor. E esse calor também, no organismo, ele pode chegar no sangue. No sangue. Então, nós temos sintomatologia, nós temos desequilíbrios energéticos. Se tem edema, nós temos estagnações de ti, que também pode chegar à estagnação de sangue. Que pode chegar à estagnação de sangue. Se nós temos limitações de movimento, restrição de ADM, de amplitude de movimento, o que nós temos aqui? Nós também temos uma deficiência da energia antiga, que não consegue colocar o movimento, associado com uma estagnação de energia. Com uma estagnação de energia. Se o paciente é sedentário, ele tem muita estagnação. E se ele não tem bons hábitos alimentares, ele predispõe ainda a gerar estagnação com deficiência de ti. Que pode, inclusive, chegar à deficiência de sangue. Então, se o seu paciente chega com um quadro de fibromialgia, ele tem características específicas, e eu estou falando de sintomatologia, tá? Dores crônicas, migratórias, com muito processo inflamatório, edemas, diminuição de amplitude de movimento, aumento do sedentarismo, e piores escolhas alimentares. O básico. Estamos falando do básico. Se você avalia esse paciente na anamnese e no diagnóstico energético, você consegue chegar em questões emocionais. Desculpa, em questões energéticas. Em questões energéticas. E essas questões energéticas vêm por conta de quê? De emoções. Vêm por conta de emoções que estão diretamente ligadas a esse padrão temperamental, padrão consciencial desse paciente, fazendo com que esse paciente apresente desequilíbrios energéticos. Show? Perfeito. Então vamos entender agora. Vamos aprofundar no iceberg. Nós estávamos vendo só a pontinha do iceberg. Nós mergulhamos aqui e começamos a olhar. Nossa! Essa ponta de iceberg tem um mundo gigante de gelo aqui por baixo. E agora, nós vamos colocar uma máscara de mergulho com oxigênio e vamos aprofundar ainda mais para ver o que tem lá embaixo. O que tem lá embaixo. Qual que é a baixa temperatura com que está fazendo com que esse iceberg congela e gera aquela pontinha que é a sintomatologia. Então vamos lá. Vamos aprofundar mais. Vamos entender quais são as emoções e depois eu falo racional por trás de tudo isso. Para a gente fechar com chave de ouro. Então vamos lá. se tem uma síndrome B nós podemos ter qualquer emoção associada. Qualquer emoção pode gerar um quadro de síndrome B em especial gerando um quadro de dor. De dor. Então eu posso ter uma dor por deficiência de energia e anti. Eu posso ter uma dor por estagnação de energia. eu posso ter dor por irregularidade de ti ou de sangue gerando uma estagnação de ti e de sangue. Eu posso ter dor por um excesso de calor que eleva o processo inflamatório e gera dor. Eu posso ter uma insuficiência de energia de essência que não nutre muito bem determinadas musculaturas como coluna joelho resfriando essas energias e gerando quadros de dores. Então assim como nós falamos a respeito de todo esse processo de todo esse processo nós temos que entender como esse passo a passo interfere diretamente nas questões físicas. Então qualquer emoção pode gerar um padrão de desequilíbrio energético que pode gerar uma patologia física. E aí então nós vamos entender que se tem dores migratórias com irregularidade de sangue e de energia nós temos então um processo de frustração que está gerando raiva mágoa rancor. é isso que justifica as dores migratórias é isso que justifica as dores migratórias show vocês estão entendendo isso está fazendo sentido para vocês isso que vai justificar as dores migratórias e preste atenção nesse fator frustração que eu vou aprofundar mais nele ali mais para frente se tem calor tem ansiedade então a frustração começa a gerar ansiedade a frustração começa a gerar ansiedade show e aí nós podemos ir ainda mais longe se tem estagnação de ti de sangue nós temos um processo de preocupação gerando a tria de frustração que leva a raiva mágoa e rancor que leva a raiva mágoa e rancor se nós temos deficiência de energia com estagnação insatisfação levando a frustração que leva a tria de raiva mágoa e rancor olha o nível que nós estamos chegando nessa nessa nave sobre a fibromialgia se nós temos muita estagnação de energia a estagnação de energia gera um resfriamento então a preocupação gerando insegurança e medo e se você tem uma piora nas escolhas alimentares tá se você tem uma piora nas escolhas alimentares então isso aqui pode gerar então um excesso de preocupação que interfere gerando insatisfação gerando frustração então vocês conseguem perceber que nós temos várias emoções interferindo diretamente nessa síndrome patológica e que elas chegam várias vezes passando pela frustração pela frustração vamos mais vamos mais nós temos aqui então fogo terra metal água madeira se nós entendemos que temos uma base de frustração que gera raiva mágoa rancor se nós temos uma base de frustração que gera raiva mágoa rancor e nós podemos ter associado ansiedade preocupação nós temos insatisfação que gera tristeza e pode gerar depressão é comum ter pacientes fibromiálgicos depressivos quais são as medicações mais utilizadas para o tratamento da fibromialgia vocês já pararam para pensar peguem seus pacientes fibromiálgicos que vocês têm e olha quais são os remédios que eles tomam quais são as medicações que eles tomam a maioria deles estão com antidepressivos sim e nós podemos ter ainda insegurança e medo nós vamos entender que o paciente fibromiálgico ele tem uma característica específica que é do elemento madeira que é a base da frustração por que que o paciente fibromiálgico ele tem uma base específica ligada à frustração porque temperamental o temperamento do elemento madeira do elemento madeira é uma necessidade uma necessidade de liberdade a madeira ela cresce com as suas raízes para baixo pegando energia da terra para ela crescer o seu caule o seu tronco e formar a copa indo em todas as direções então o movimento madeira ele tem descendência nas raízes ascensão no caule e expansão na sua copa então o elemento madeira ele tem uma necessidade de liberdade necessidade de expressão então o elemento madeira tem uma necessidade de liberdade de expressão show só que quando nós temos uma necessidade de liberdade uma necessidade de extroversão que nós buscamos essa liberdade que nós buscamos energia em todas as direções como o caso do elemento madeira o livre fluxo de energia o elemento madeira precisa de livre fluxo de energia em todas as direções porque o elemento madeira coordena o sangue e o sangue precisa nutrir todas as células do nosso corpo desde as células do sistema nervoso central até lá da pontinha de cada célula de cada dedo então o elemento madeira ele precisa de livre fluxo de energia ele precisa de liberdade ele precisa de extroversão ele precisa de expansão e quando nós não temos a expansão que algo bloqueia essa expansão algo bloqueia essa expansão que geralmente vem por conta de uma terra muito densa de uma terra muito densa porque como que a madeira cresce tirando a nutrição do solo se eu pego uma terra fértil uma terra arada quando o agricultor vai plantar o que ele faz? ele ara a terra o que é ara a terra? é ele fazer uma tração ali na terra para deixar ela mais aerada para que a força das raízes entre mais facilmente e se fixe no solo se eu pego uma terra muito compacta muito pisoada e jogo uma semente a semente às vezes não tem força para adentrar na terra para tirar nutrição da terra então quando nós temos muita estagnação e olha aqui estagnação 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 quando nós temos muita estagnação nós não geramos um processo de crescimento então a árvore não vai conseguir crescer não vai ter liberdade não vai ter extroversão não vai ter expressão show perfeito e aí então a estagnação tira a expressão e a liberdade do madeira gerando o que? frustração e a base da frustração ela vem por conta da preocupação 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 então vamos entender mais a respeito disso porque quando nós temos uma preocupação gerando uma estagnação tirando a liberdade tirando a expressão o paciente começa a ficar ansioso começa a ficar depressivo insatisfeito começa a gerar insegurança começa a gerar medo o paciente fibromiálgico de vocês tem essas características? o paciente fibromiálgico de vocês tem essas características? se tornou uma live de fibromialgia né? mas eu gostei do tema gostei do tema tem tem essas características? vocês conseguem perceber o porquê que eu tanto falo que tratar as emoções são parte primordial dos seus melhores resultados por conta disso aqui adianta você pegar o seu paciente fibromiálgico e tratar as dores crônicas migratórias o sedentarismo dele tratar as escolhas alimentares dele sem que você sem que você gere um processo de limpeza dessas emoções se eu pego um botijão de gás aqui e coloco fogo nele aqui o gás vai estar vazando vai estar queimando tudo isso aqui e as vezes se você pegar um balde de água e começar a jogar água no fogo você não vai apagar o fogo mas se você pegar um único dedo e for lá e tampar o vazamento do gás você controla todo o incêndio é isso que eu quero ensinar para vocês é tampar a boca do botijão de gás que está gerando todo o incêndio que está gerando todo o incêndio perfeito? e aí eu falo para vocês qual que é a característica mental do paciente com fibromialgia se a base dele é a preocupação que gera frustração se a base dele é uma estagnação de energia que gera frustração e isso desencadeia em raiva mágoa rancor insatisfação tristeza depressão ansiedade insegurança e medo pânico nós temos que entender o que? tem algo prendendo a liberdade desse paciente tem algo estagnando a expressão e a extroversão desse paciente tem algo vamos lá típico de pacientes com fibromialgia aquele paciente que vai trabalhar em uma empresa e não consegue crescer não tem chance de crescimento ele está em uma empresa para crescer para trabalhar para evoluir e a empresa não dá chance de crescimento para ele ele fica estagnado ele fica parado aquele paciente que vai trabalhar com alguém e sofre assédio moral está estagnando está prendendo está enjaulando ele está colocando ele preso aquele paciente que se auto sabota que tem auto sabotagem nossa eu quero fazer isso 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 mas mentalmente eu falo eu não consigo eu não consigo eu não consigo eu não vou a minha própria consciência está me prendendo aquele paciente que casa com alguém muito controlador que tem uma liberdade de expressão que quer ter liberdade mas casa com alguém controlador seja homem ou mulher é mais comum em mulheres casa com homem machista muito controlador não deixa ela se expressar típico da fibromialgia mães que tem a necessidade de liberdade o tempo inteiro mas que quando tem filhos mentalmente ela acha que ela ficou presa ao filho que ela tem que fazer de tudo pro filho que ela quer cuidar do filho debaixo das asas dela que tudo só ela sabe fazer só ela sabe cuidar base da fibromialgia filhos que tem pais com doenças neurológicas progressivas reumatológicas crônicas que agora perdeu a liberdade da sua vida e precisa cuidar dos pais tá fazendo sentido isso pra vocês? tá fazendo sentido? são algumas questões típicas de pacientes fibromialgicos pacientes que durante a vida inteira trabalhou era muito ativo e agora alguma patologia tira a liberdade dele ele não consegue ter aquela liberdade que ele tinha não consegue mais viajar não consegue mais sair pacientes acamados tirou a liberdade dele o físico já não consegue dar a liberdade que ele precisa show incrível isso né e aí você pode levar isso pra um milhão de outras possibilidades de outras possibilidades e o paciente começa então a ter uma necessidade de liberdade uma expressão controlada por uma estagnação que aí as escolhas alimentares dele gera mais estagnação o sedentarismo gera mais estagnação ele diminui ainda mais a liberdade de expressão e a fibromialgia vem piorando piorando em mais restrição de amplitude de movimento mais edemas mais processos inflamatórios mais dores imigratórias mais dores crônicas aí a Roberta já consigo relacionar a falta de liberdade com vários pacientes que estou tratando eu quero um pouco a mais de vocês eu quero um pouco a mais de vocês quantos pacientes vocês tem aí que não tem fibromialgia que não tem fibromialgia mas que tem essa característica mental me responde aí vocês tem pacientes que não tem fibromialgia diagnosticado mas que tem essa característica mental ou você mesmo está passando por essa característica mental mas não tem diagnóstico de fibromialgia não tem dores migratórias não tem dores crônicas esse mental pode levar e ter predisposição a ter a fibromialgia então quando você entende o racional da mentalidade do temperamento você consegue inclusive fazer um trabalho de prevenção nesse paciente olha aí tem um paciente que precisa tratar a mãe dele pois ela é a causa do distúrbio emocional dessensibilização das emoções Sueli nos dois faça nos dois nós tivemos uma aluna que ela tratava a filha e ela não via muita evolução na filha a partir do momento que ela jogou esse caso clínico lá dentro da nossa comunidade uma outra aluna falou trata a mãe junto ela tratou as duas na mesma sessão ao mesmo momento as duas reverberaram juntos e tiveram um resultado incrível por quê? porque a mãe está ligada a filha porque passou emoção da mãe para a filha ligação do cordão umbilical ligação do sangue da mãe olha tem uma paciente com indicação cirúrgica para ATM e endometriose profunda os problemas começaram quando a sua mãe pediu para ela voltar da Itália para ajudar a cuidar da avó ela sente muita dor olha a liberdade sendo paciente lá na Itália tem que voltar tirou a liberdade dor show? incrível nossa não imaginava que essa aula ficaria com essa magnitude espero ter ajudado vocês e para isso eu convido vocês então para assistir as aulas da semana da acupuntura emocional essas aulas vão ficar disponíveis somente até domingo hoje nós teremos a nossa terceira aula e domingo às oito horas da noite eu entro aqui para fazer uma aula extra ao vivo aqui no Instagram e aí então nós fechamos esse ciclo da semana da acupuntura emocional para vocês entenderem como que esse processo emocional pode levar essas patologias físicas de formas ainda mais profundas então se você não assistiu assista compartilhe essas aulas com seus colegas e vamos juntos porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar a entender os seus pacientes e a ter os melhores resultados vai abrir a sua mente para você entender que cada patologia física ela vem de um desequilíbrio emocional por trás muito interessante sim meu filho tem bioenergético do elemento fogo mas a ansiedade dele tira a liberdade é uma explicação emocional exatamente a ansiedade tira a liberdade dele percebe? o excesso de fogo consumindo a madeira perfeito? pessoal então esse foi o nosso caso clínico de hoje o nosso caso clínico não nossa discussão aqui de raciocínio clínico de patologias e emoções eu pretenderia falar sobre outras patologias também mas a fibromialgia já deu essa 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 discussão excelente penso em fazer mais vezes dessa forma a gente vê outras patologias muito obrigado a atenção de cada um de vocês aguardo vocês na aula hoje à noite exatamente o meuzinho ao fundo ali dando o banho na mãe dele certo pessoal então muito obrigado pelo carinho aguardo vocês na aula de hoje nossa terceira aula assista ela qualquer dúvida me chame no direct que estamos juntos um grande abraço e até mais tarde e volto com os casos clínicos ou café com acupuntura na semana que vem terça e quinta-feira um grande abraço e até mais tchau tchau pessoal tchau 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 tchau